Equipa de som alto, vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho do resultado deste Audi A3. Isso aqui numa cor um pouco mais diferente do que a gente costuma mostrar aqui na loja, já com umas rodas mais interessantes, com ar maior. Bom, vamos lá, fizemos esse veículo aqui, aplicação de películas no mar. Vou detalhar na sequência pra vocês um pouquinho sobre os produtos que nós instalamos nesse carro e quais as finalidades. A ideia principal do nosso cliente era ter bastante privacidade, então aplicamos películas aqui com alto nível de escurecimento, que já contam com redução de calor e bloqueio de raio ultravioleta, produto com fabricação americana, padrão de garantir qualidade internacionais e aqui na ArtSol Auto somos aplicadores e parceiros oficiais do mar. Então fizemos a aplicação aqui nos vidros laterais e traseiros de uma película bem escura, bem fechada, no parabris também a película com bastante privacidade, então você vê aqui a dificuldade pra quem tá fora do veículo de enxergar os ocupantes, quantas pessoas são, se é homem, se é mulher, e aqui no lateral mais ainda. Já na parte interna nós temos uma visibilidade bem superior, olha lá que interessante, o nosso teste de sempre, aqui sem nenhuma película aplicada, aqui com a película que vocês viram por fora bem escura e aqui bem lacrada, certo? Então eu vou entrar aqui no carro, pra que vocês possam ver um pouquinho como é que ficou. Olha só dentro do veículo, como você tem uma boa visibilidade nos retrovisores pra manobra, retrovisor de cá também, você consegue enxergar muito bem aqui a carroceria do veículo, lateral, todos os obstáculos lá fora, e no parabris então, nem se fala, né? Uma excelente visibilidade interna aqui pra que você possa utilizar o seu carro aí no dia a dia com uma certa tranquilidade, mesmo com a privacidade que você procura. Certo? Um outro sistema que nós fizemos nesse carro também, foi a aplicação de uma proteção de pintura. Bom, aqui essas colunas do carro, é muito normal elas começarem a arriscar, a fosquear e ficar esbranquiçadas com o tempo. Então fizemos a aplicação aqui, de uma linha chamada PPF, Paint Protection Filme. É um produto voltado justamente pra proteção de pintura. Eu posso aplicar ela, por exemplo, capô, para-lamas, para-choque frontal, pra evitar aqueles riscos de pedrinhas que voam. E nesse caso aqui, fizemos a aplicação nas colunas do veículo, pra poder ajudar a proteger aí desses riscos que aparecem de maneira precoce com o tempo. O aqui tem um acabamento de textura perfeito, sem nenhum tipo de alteração em relação ao que é o original do carro, sem alterar características aí do visual e do aspecto bonito que essa coluna Bay Black Piano tem. Certo? Tudo isso com películas no mar e com a excelência de instalação aqui da nossa empresa Artson Auto. Estamos localizados na rua Francisco Alves, número 166, na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo. Aguardamos sua visita. Aguardamos sua visita.